Nós mostramos ontem aqui no Canção Nova Notícias o aumento de 15% no preço do gás de cozinha. E setembro começa pesado para as contas mensais. Além do gás, o reajuste da energia. As donas de casa vão ter que investir na criatividade para fugir dessa saia justa. Dona Beth está acostumada a acordar cedinho e passar aquele café quente no fogão a gás e só. O resto... Eu já acendo fogão de lenha e é o dia inteiro. Eu gasto um bujão por ano. Bom seria se essa fosse a realidade de muita gente, mas não é. E a notícia não veio devagarinho como fogo a lenha. Pelo contrário, pegou muita gente, como a gente diz no interior, de calça curta. Gás mesmo foi a correria atrás de bons preços. Foi pega de surpresa com o aumento do gás? Foi. Nossa, levei um susto, né? Mas era para pegar ontem, infelizmente. Hoje, preço novo, né? Aumento que, segundo os revendedores de botijões, não tem como não ser repassado. Hoje ele, por exemplo, paga 30 reais um botijão. Ele vai passar a pagar 34. Como é que ele vai repassar esses 4 reais? Ele vai pegar do bolso dele? Então, fica muito difícil, né? Repasse que vai afetar também outro setor, o da alimentação. Claudete, dona de restaurante, está cozinhando em fogo brando os preços. Mas não sabe até quando vai conseguir manter as coisas assim. É um item indispensável na cozinha, né? Aí, agora, é questão da gente analisar e ver o que a gente pode fazer. Vai depender do que a gente consegue aí, depois dessa aumento aí do gás. Embora a tentativa seja para aquecer o mercado deles, é não tentar repassar. Mas, no fim, acaba tendo sempre um repassezinho. Setembro chegou mesmo com novidades. Redução de um, aumentos de tantos outros. Existe uma tendência de que essas termoelétricas que foram desativadas, ainda até o final de ano, elas retomem o seu fornecimento de energia e ultrapasse ainda os 50%, que acaba também aumentando o preço para o consumidor. E a conta de tanta mudança, é claro que não tem como sobrar para outra pessoa que não o consumidor final. Aí, fala a verdade, se o desejo diante de todo esse cenário não é de se sentir que nem a dona Bete. Eu gosto do meu fogão. Eu falo que o meu fogão é abençoado. Ele é. Eu falo que o meu fogão é abençoado.